Ô Snap, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e hoje eu vou estar mudando o veredito pra vocês se a Selene é meta ou é meme. Será que ela vale suas fichas, suas caixas, ou será que é uma semana escapável? E é claro que o deck que eu vou estar mostrando pra vocês não podia ser diferente, é de Galactus. Então se prepara que o Nerf vem aí, snapa o like, se inscreve no canal e vem comigo para começar esse vídeo. E se você quiser comprar ouro ou paste a temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá, fica a dica. Bom gente, o deck é esse aqui, e a Selene acaba sendo uma carta excepcional nesse deck. Nós jogamos o Galactus apenas no sexto turno, como vocês podem ver, não temos ramp. E sim, dá pra ganhar em partidas que a gente não joga o Galactus também, simplesmente na pressão do Junk, do lixo sendo jogado pro seu adversário. Então a estratégia é a gente acabar trancando ele, jogando um monte de poder negativo. A Selene comba muito bem com o Hood, já que ela diminuiu o poder da carta de menor poder da sua mão. Então o Hood fica ainda mais negativo, o Green Goblin vai a menos 6 e o Roby Goblin vai a menos 11. Isso quando você não toma uma Selene do adversário, e os Goblins e a própria Selene, o Hood, ficam ainda mais negativos. Nós temos Jeff, simplesmente por ser uma carta neutra muito boa, Carnage, que muitas vezes pode ser substituído também por Ravona, certo? A gente testou um pouco com a Ravona, tava bem legal com ela também. Acaba tendo só duas cartas pra sinergia, né, com o Goblin, os Goblins basicamente. Mas ainda assim, o Carnage também tava sendo a carta mais fraquinha do deck, tá? Então dá pra fazer a troca. Se você não tem Gladiador, você pode colocar a Viúva Negra. Mas o Gladiador é uma carta interessante aqui, porque ele está um pouco melhor colocado no meta agora, devido à escolha de cartas que o pessoal está rodando. E também devido ao fato de que ele te ajuda muito a ganhar a prioridade. Como o Galactus aqui, gente, com certeza que é muita prioridade. Então esse 3 de custo por 8 de poder é muito forte, tá bom? Miss Marvel, simplesmente por ser uma carta quebradíssima. E claro, ela ajuda a Galactus a revelar também, mesmo que temporariamente. Aquele 5 de poder extra que ela acaba dando faz o Galactus se revelar de forma mais fácil. E nós temos aqui o restante do kit do Junk, né? Que é o Sentry, que vai dar o Void de menos 10. Você tem o Robi Goblin. E claro, a Nihlus, que é a carta mais importante da lista, que faz tudo acontecer. Porque nós temos aí também Debrie, certo? Parece muito esquisito, né? Eu tenho uma lista com Debrie e Anihlus com Galactus. Mas é porque com Anihlus você empurra as pedras para o seu adversário. Normalmente o lugar da direita é o mais fácil de você jogar Galactus, tá? Então, porque o Sentry vai jogar o Void para lá. Muitas vezes a Debrie já coloca uma pedra também. Você já jogou um Goblinzinho, certo? Então tenta às vezes dar uma separada também. Tipo, joga o Hood na esquerda. Porque se você começa a jogar só o negativo lá na direita, o seu adversário já vai começar a lotar. Já vai impedir também as cartas de serem destruídas ou de passarem para o outro lado, beleza? Então tenta dar uma leve separadinha. Mas o lugar da direita é sempre o mais interessante para você jogar o Galactus com esse deck. Então você vai querer jogar o Sentry no 4, a Nihlus no 5, uma Debrie no 3. Muitas vezes o Galactus ali no 6 empurrando todo o list. E o legal é que todo mundo ainda está sendo pego de surpresa. O pessoal não está exatamente esperando o Galactus no deck de Junk. Nos próximos dias, conforme esse deck popularizar, com certeza vai ter mais dele vindo por aí. Talvez o pessoal espere um pouco mais. Mas ainda está sendo um ótimo fator de surpresa. Então fiquem agora com o Gameplay para ver como na prática o deck funciona. E depois o veredito final. Miss Marvel é a carta mais quebrada? É, eu vi como Miss Marvel realmente ganhou o jogo para mim solo. Eu vi como Miss Marvel dá toda a informação de todas as cartas do deck do meu adversário. Mas reduz elas todas. Miss Marvel pode ser incrível. Mas o Loki pega a sua Miss Marvel e joga ela melhor do que você mesmo. E ele ainda dá um jeito de fazer a sua Miss Marvel parar de funcionar. Dependendo do bagulho. Ele vai me dar um negócio? Não tem muito problema na real. Na verdade, eu acho que eu vou querer dar isso. Galactus é pior que Loki. Está maluco, velho. Porque o Galactus 1 a cada 550 jogos que você toma. Se o Galactus é antigo ainda, talvez eu até concordasse. Miss Marvel é o homem elástico bufado. Loki vira o jogo, mesmo se você comprar mal. Loki é muito problemático, velho. Eu acho que Loki deveria ser custo 5, sei lá, velho. Custo 6, confia, capa. Não tem que ser nem esquerda, né? Para pegar prioridade. Se bem que eu acho que eu pego independente, velho. Se eu lotar o lado direito, a gente ganhou, né? Só vai dar ruim se eu jogar o anilus dele. Suave, família. Está suave demais. Deixa para o pai. Deixa para o pai. Deixa para o pai. Olha o Galactão. Chega lá explodindo tudo agora. Ele pensa assim. Ahá, sobrou um espaço. Eu consigo jogar o meu anilus. Sinto muito, meu querido. Não vai ter anilus para você. Passa os cubos. Passa os cubos. Deixa explodir. Deixa explodir. Deixa explodir. Confia, confia. Confia, 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 confia. Vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom. Você ganha. Você ganha. Você é um campeão. Você é uma lenda. Você é um deus. Você é incrível. Ninguém consegue te responder. Eu não tenho nada. Eu não tenho nenhuma carta. Minha mãe está vazia. Minha mente está vazia. É um sonho, rapaziada. Eu não acredito. Nossa, eu estou vivendo um sonho. Finalmente alguém que não enxergou o Galactus. Eu estou emocionado. Eu estou emocionado. Meu Deus, é um sonho, velho. Dito isso, Murphy Galactus. Ele vai escrever um textão no Twitter. Vai escrever um textão no Reddit. Manda uma carta no correio do Ben Brody. Meu amigo, são oito cubos. GG. Difícil uma substituição para Ms. Marvel, velho. Estou tentando pensar aqui com os meus dois neurônios. Duas chaves de colecionador. Nossa, com certeza abre, velho. 100%. Se você tem duas chaves e não tem Selene nem AeroLed, essa é a semana que você quer buscar. Eita, peste. Isso é lindo, velho. Isso aqui está ótimo, né? Então, ele vai querer jogar... Eu não consigo dar Galactus, não. Mas a gente vai querer jogar aqui, eu acho, né? Será? Tá. Então, só que ele só tem mais um slot para jogar. Isso é bem esquisito, não? O que ele está planejando fazer? Ah, ele pode ter Magic. Ele pode muito ter Magic. Se ele tiver Magic lá, eu consigo dar Nihlus... Não sei se... Eu acho que eu vou dar Snap, porque eu acho que o jogo está muito bom para nós. Ele 100% vai dar Magic, né? Aero Man... Jubileu. Caramba. Eu não fui Magic, pelo visto, mas... Isso é bastante poder. Então... Hum... Essa mesma arma foi chata. Mas eu acho que é GG para nós, não? O Gladiador serve para aqui nesse deck? É uma boa carta neutra para você jogar, tá ligado? Soma poder, pode matar uma carta do cara. Tipo, ele não atrapalha Galactus em nada. Ele só... Tá aí, velho. Se você quiser, pode substituir por outra coisa. É uma carta bem neutra. Ele não tem objetivo específico. Tribunal... Aí não deu não, meu querido, é GG. 18 menos 4, vitória. Nossa. Se você não tem Galactus, eu usaria outra lista. Ou não quer usar ele. Porque essa lista é para Galactus. Usaria outras versões. É... Gladiador e Miss Marvel, você pode colocar a picada da Viúva. E a Miss Marvel, ela é meio que insubstituível, para ser sincero, velho. Mas você pode tentar um Shang-Chi da vida, talvez. A Miss Marvel é, tipo, muito boa. Ela ajuda o seu Galactus a revelar. Te dá muita prioridade. É bem forte. Selene diminui o poder da carta com o menor poder da sua mão e da mão do seu adversário. Então atrapalha ambos. Eita. Ok. Tirar a life foi bem bom. Ahn... Se ele de fato for a versão de... Galactus, né, 7? A gente nem precisa se preocupar. A gente só está com o centro. Ele já perdeu a life dele mesmo. Não tem mais como finalizar o jogo. Então o centro no meio, além de revelar com prioridade, a gente ainda mantém o nosso plano de jogo com a Nihilus, né? Rob Goblin. Ok. Bom, a prioridade ainda é nossa. Então... É que basicamente a gente tem que fazer isso, né? A verdade é aqui, né? Ele não tem nem energia agora para jogar um Galactus da vida. Não sei o que ele vai querer fazer. Vamos ver. Os Marvel não quis jogar no meio. Ele estava muito desesperado para tentar jogar um Galactus da vida. Mas vamos ver o que ele planeja fazer aí. Tem literalmente menos 14 na direita. A gente está ganhando todas as lanes. O cara foi ondado, velho. Zola no meio para o Rob Goblin. Mas nem chega a ver jogo, né? Ele perdeu tudo. É isso. Vitória nossa. O Marvel continuou quebrando o jogo. Vai fazer dois meses que o Marvel Snap é dominado pela Miss Marvel. Então nem é para ela ser uma carta de passe. Porque já foi muito o tempo de passe dela. Ela continuou dominando. Ela já deve ter sido nerfada faz um tempo. Vou jogar aqui. Porque ele é Bounce, né? Então ele vai conseguir voltar para a mão. É um Junkie com Galactus, exatamente. Ganhamos energia extra. Importante. Então a prioridade vira dele. A gente ainda está na busca de Anillos, né? Só que ele vai ter... Não, o Ferf é transformado, né? Quando ela lançou ela era equilibrada. Hoje está broken. Na verdade, quando ela lançou ela era literalmente a carta número 1 em todas as estatísticas. De popularidade, taxa de vitória e deck. Agora ela ainda é insana, mas ela não é a número 1. Então acho que na época ela era ainda mais forte. Sei lá, acho que já deu um pouquinho, sabe? Tipo, levar ela para o custo 5 ou 4 ou alguma coisa assim já... Ou o mínimo 5 ou 5 já passou da hora, sabe? É que não veio ainda o... Não veio ainda o Anillos que a gente está buscando, né? Isso que está complicated. Ele tem ali também. Ok. Eu não sei onde que eu jogo as cartas ali, velho. Oh, nice. Oh, eu jogo o Anillos dele. Interessante ele ter jogado o Anillos dele agora, hein? Bem interessante mesmo, porque a gente conseguiu prender a direita. A esquerda, no caso. Se eu pegar o meu Anillos também, a gente ganhou o jogo. Vamos ver. Só vim, família. Só vim. Só vamo. E veio! Carambolas! E agora, 7? A gente só precisa de um de poder lá, teoricamente. Eu acho que eu não posso confiar nessa direita, porque ele pode facilmente acabar lotando o bagulho lá, né? Ele vai lotar para não passar os negativos, sabe? Só que daí aqui, agora, no meio, a gente desce bastante poder, né? A gente está superando ele. Ganhamos por um lá, tranquilo. 7. Entrega os dois, né? Eu não tinha como somar muito poder mesmo. Gladiador. Nossa, e o Gladiador... Nossa, esse Falcão foi sacanagem, velho. Nossa, esse Falcão foi muita sacanagem, velho. GG demais! Cara, Londres Sinistra é um dos melhores lugares que pode vir para diante. Então, simplesmente, vou dar Snap. É muito engraçado, porque você joga dois Goblins, joga dois Jeff, quatro pedras... Tipo, bizarro. Nossa Senhora. E o amigo? Pena que não veio isso. Cara, eu não sei nem o que fazer aqui, mano. Sabe, ele vai dar Goblin, né? 100% ele vai dar Goblin. Que buglinho engraçado, velho. Então, o que exatamente vai acontecer aqui? Eu nem crio outra debris, na verdade, né? Eu devia ter movido um Jeff. Ah. Eu devia ter movido um Jeff. O critico de tocaram essa, F. Aqui eu dei muito azar. Como que o Red Josh faz um show e não toca dano em Califórnia, velho? As coisas são malucas. Será que eu quero dar, tipo, Gladiador, velho? Talvez... Nimrod. Tá. Galax. Electro. Então, eu tô entregando os... Selene, Goblin, Debre, Rude... Tipo, os bagulho doido aí, velho. Tá. Ficou pra ele, velho. Ah. Tá. Nossa, ele criou no meio. Ele vai comer ali, beleza. De fato, subiu bastante coisa. A direita é dele, né? Infelizmente. Porém... A vitória é nossa. Rulado demais. É, a Nihilus tá fritando o deck. Ó. Uh. Gostamos. Tá fritando o deck, foi foda. Corretório, velho. Ixi. Nossa, que milagre. Embaralhou pedra e eu não comprei. Eu só queria créditos pra upar o meu... Iron Led cracudo, velho. Ixi. Ah. Galáxia foi de base na direita agora. Tá. Isso é bom, isso é bom. Ok. Então, isso parece bom. Daí, agora no 5 a gente vai... O que eu acho que eu vou querer fazer é mover de F pra direita e jogar Nihilus. Pra gente ter prioridade na esquerda. E na direita. Tá. Porque eu pensei, se eu der Sentry... Nossa, isso aí ia ter prioridade, sabe? Tipo, o que importa é a quantidade de carta, né? Duro foi ele ter jogado Sentry lá na esquerda, né? Isso que é duro. Mas... Oh, isso é ótimo. Nossa. Nossa, isso foi literalmente perfeito. Meu Deus. Esse Forge é perigoso. Esse Forge é bem perigoso. Porque como esse é o último turno que a gente vai jogar... Tem que respirar bem fundo aqui, porque esse buff do Forge pode estragar tudo, né? Tomara que ele joga no meio. Ih, ele não viu! Faltou visão! Vamos ter que dar o óculos pro nosso adversário, chat. Acabou demais. Galactão maneiro. Solou! Caramba. Lindo o jogo. Quatro cubos na conta. Esse aí não vai esquecer de jogar arredor. Que essa aí doeu nele. Eu gosto de como o jogo... É muito doido, velho. Gladiador turno. Esse... Esse clipe devia ser, tipo... E se... Da série... E se Gladiador fosse bom? E se cartazões fossem boas? Ele tá trabalhando bem aqui no deck, velho. Pra ser sincero. Ele tá fazendo um estrago, velho. Teve... Um jogo ou outro que realmente a gente fala assim... Putz. O Gladiador perdeu, tá ligado? Teve um jogo ou outro que de fato foi meio esquisito, mas... Na maioria das vezes, velho. Ele tá trabalhando bem. Inclusive jogar na esquerda pra direita é God, velho. Ele nem pode mais dar Galactão se ele quiser. Nossa, isso é lindo. Se vier a Galactão a gente ganha, né? Gostei da Selene? Eu gostei dela. Também. Vocês não gostaram daquele jeito. Gostaram daquele jeito, a gente já gosta da... Da Nico e da Kit. É o suficiente. A direita tá full lotado. O nosso único problema aqui... É que o Aníhilus... Então, aí vem o risco, né? Tipo, tem quatro cartas no deck, velho. Galactão não vê ainda. Se tivesse vindo... Pô, era free win lá, velho. Mas... Eu acho que é melhor focar no meio, velho. Se ele for tribunal, fodeu muito, né? Nossa. Médica dando um turnestre pra ele é complicado. É tudo que ele queria. Apenas minha mão poderosa. O inimigo chutou! O inimigo chutou! Eu preciso fazer isso porque se vier Galactus, eu ganho, não importa que ele jogue Eu só não sei se ele vai dar tribunal agora, se ele der tribunal agora vai dar ruim Desde que ele não jogue tribunal, tá tudo bem Eu sou o Iron Man Behold, minha mão poderosa Galactus Eita, passe, véi Pode fazer um bilhão de poder Não tem problema, meu querido, não tem problema Porque Galactus é maneiro e ele vai engolir você, véi Joga, dá os cubos pro pai, dá os cubos pro pai Como não? Tem como não? Tem que nerfar Tem que nerfar, chat, tem que nerfar Como é possível, exato? Arg É claro, véi Galactus A melhor carta desse jogo Simplesmente é the best Bom gente, chegou a hora do veredito final Será que a Selene realmente é meta? E no meu veredito, na minha opinião, a Selene é meta A Selene vale sim a pena E eu não vejo mais decks do estilo junk rodando sem ela em hipótese alguma Assim como o Anihilus chegou pra entrar de vez nesse estilo A Selene vem pra completar esse kit Isso não significa que ela é uma carta overpowered Ou que ela vai tomar nerf Ou que ela é uma carta obrigatória na sua coleção Afinal de contas, se você não joga com esse estilo junk A Selene realmente não tem uma utilidade, certo? Então, se você tem Anihilus, com certeza é uma carta que eu recomendo muito que você pegue A gente não tem mínima previsão dela voltar Então pode demorar alguns meses Talvez março pra frente pra ela voltar É uma semana muito boa aí com Iron Led Tem Black Knight também Excelente pra você abrir caixas E na minha opinião, ela vale as 6 mil fichas Apenas se você já tiver as outras cartas principais Os grandes big bads aí do jogo Como atualmente Thanos tá valendo mais Iron Jeff, né? Que tá por caixa também O próprio Jeff Anihilus É obrigatório de ter Se você não ter Anihilus, essa carta não vai fazer nada Então, realmente, você precisa de alguns suportes Mas a minha nota pra Selene acaba sendo um 7 de 10 Ela acaba sendo uma carta muito bacana Um design excelente Bem interessante Recomendo que todos os jogadores tenham na coleção, certo? Uma carta bem legal mesmo Gostei muito dela E como eu falei Eu acho que ela entra nesse kit do Junk E ela não sai mais, né? Você vai ter ali Hood, Centra, Anihilus E ela rodando nos decks Provavelmente até com Goblins, né? Acaba sendo um kit aí de 6 cartas E a gente vê que ainda sobra outras 6 cartas Pra você misturar com o que você quiser Pode ser um deck de Galactus Pode ser um deck de Pedras Darkhawk Pode ser um deck de Bounce Então acaba tendo amplas possibilidades Mas sempre com esse mesmo kit Se você não tiver Selene nesse kit Sempre vai estar pela metade ali Então, realmente, acho que ela é uma carta Bem legal de vocês pegarem na coleção Beleza? Dito isso Espero que tenham curtido o vídeo A gameplay, a explicação Como sempre, estamos aqui pra ajudar vocês Não esquece de snapar o like Se inscrever Compartilhar o vídeo também Pra ajudar o canal a crescer E até o próximo vídeo, pessoal É nóis! Transcrição e Legendas www.intervoices.com Legenda Adriana Zanotto